Estamos aqui com... Antônio da Gama. Você é de onde? Sou de João Pessoa. É um privilegiado, né? Graças a Deus, sou. Se pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria essa pessoa? Se trocar de lugar com alguém por um dia, eu acho que eu trocaria com Elon Musk. Elon Musk ia trocar de lugar com você por 24 horas, hein? Pra viajar de foguete. Olha só. Se pudesse dizer algo a alguém que um dia te fez mal, o que você diria essa pessoa hoje? Bem, eu não tive muitos inimigos, então eu não tenho nada pra falar pra ninguém. Não falaria nada, né? É. Qual o conselho que você daria a uma pessoa mais jovem que você? Respeite seus pais, estude muito e trabalhe muito. Se pudesse ter um super poder, qual seria esse poder e como usaria esse poder no seu dia a dia? Eu gostaria de voar pra passear por aí. Qual música que melhor descreve a sua vida? Uma música que você curte, que você... Essa aqui é difícil, mas... Não tenho nenhuma música específica, mas eu gosto de um pagodinho. Eu gosto de um pagodinho. Inclusive, eu toco na banda de pagode, né? Cheiro de pagode. Fala aqui pra gente, qual é a banda? Cheiro de pagode. Toca... Toca todo final de semana, a gente faz shows. Você tá convidado pra ir. Cheiro de pagode, o nome da banda. Segue a dica, hein? Se tivesse um jantar de uma hora com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria pra esse jantar? A minha amada, Aline, minha namorada. Declaração pra você, viu, Aline? Isso é pra vida, hein? É pra vida. Memorizou, acabou. Já era. Você aceitaria assistir um filme com toda a sua família, mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Acho que eu aceitaria. Eu nunca fiz nada de errado, então... Acho que sim. Fala aqui pra gente. Ao turista que tá chegando hoje aqui em Cabedelo, aqui no Por do Sol, o que você falaria pra ele? Vá amanhã, no Nui 360, vai ter cheiro de pagode pra ele curtir. Uma música boa, de qualidade, um pagodinho gostoso. Quer deixar o telefone, o Instagram da banda? Eu vou deixar o Instagram da banda, arroba cheiro de pagode oficial. Pode seguir lá. Mais uma vez. Arroba cheiro de pagode oficial. Segue a dica aqui, hein? Segue a dica. A banda, show. Show. Vem. E você que não tá inscrito no canal, segue a gente, Jailson Zui. Vem comigo. Vem. Vem. Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha. Vem comigo. Vem. 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 Obrigado.